O que é que se deixa? O que é que vai morrer? Não é que vou morrer menos. Põe à morte! Põe à morte! Foda-se! Jesus Maria, mano. Que este rapazinho às vezes para além de surto parece ser... Nem a vi! Nem a vi! É ali bora! Oh! Cris! Oh maluco! Tente comigo o p*** Alex! O que é que é que caralho? Ele anda bem aí! Ele anda lá e vai contra isto! Jesus! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Este gajo é mesmo xenofónico, mano. É mesmo. É para enganar. Não mete as quids que não é preciso. Foda-se! Eu acho que se ele tivesse conduzido a direito o ebay morria-se. Porque ninguém no mundo esperava esta tragédia. Estou tudo estudado, não. Os olhos no mundo estão em ti, meu. Está preciso de mais cash, bro. É aqui que ele está. Foda-se! Foda-se! Olha aí, tens aí um gajo ao teu lado! É! É aquela malta que te ia matar a bocado. À tua esquerda! Vem daí desse lado! Não, mano! À tua esquerda é o da porta! Aí! Aí, desse lado! Mas não vás, mano! O que é que tu estás a fazer? É que nunca vi nada igual! Olha para isto! Nunca vi casinha igual! Nunca vi nada igual! Nunca vi... Nunca vi uma... Não! Eu vou fazer share play disto! Vou fazer! Faço! Não marco nada! É pá, fica...